Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Camila, eu sou a professora da oficina Arte Pulsante, a expressão do ser. Para quem ainda não conhece a oficina, é uma oficina que trata de conhecimentos de autoconfiança, conhecimentos do eu, do interior, para que a gente possa ter um relacionamento melhor com as pessoas, para entender o que sentimos, enfim, para evoluirmos como seres humanos. Então, é uma oficina muito interessante, que utiliza da arte como instrumento de descoberta para toda essa aventura que é nos conhecer e nos relacionar. Nós já temos algumas aulas disponíveis aqui no canal, que é a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Essas aulas foram baseadas na temática quem eu sou, para que a gente conhecesse melhor o que vocês sabem de vocês mesmos, refletir sobre o que sentimos, o que somos, onde estamos e o que queremos. Então, eu aconselho vocês a participar dessas outras 3 aulas, para que a gente possa ter um resultado mais profundo desse processo de conhecimento. Como eu já disse em aulas anteriores, é importante que vocês tenham um ambiente tranquilo, com silêncio. Se quiserem colocar uma música relaxante, antes de começar a aula, é importante. A gente também pode contar com as respirações de meditação, onde a gente respira 10 vezes bem calmamente. Então, você pode fechar os seus olhos. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Faça isso por 10 vezes, para você ficar mais tranquilo e fazer a nossa aula com mais concentração. Aí, a gente pode pensar em quê? Que a gente, nessa aula, vai precisar de coisas básicas. Eu estou selecionando materiais mais fáceis, para que vocês consigam realizar as aulas nesse momento de distanciamento. Então, vocês vão ter que ter em mãos caneta e papel para anotação de algo que vocês acham interessante nos meus comentários. E papel sulfite, porque nós vamos desenhar nessa aula. Como a arte é o nosso princípio aqui na oficina, então, dessa vez, nós vamos utilizar o desenho. Então, vocês podem ter canetinha, lápis de cor, tinta. Vocês que escolhem o instrumento que vocês querem fazer o desenho, tá? Então, na verdade, nós faremos uma composição visual completa, com algumas divisórias, onde vocês colocarão quatro desenhos. Tá certo? Então, assim, o que a gente começa a pensar para dar abertura nessa aula? Pensamos que o tema de hoje, principalmente, é o elemento água. Porque, como eu já disse, nós temos alguns elementos da arte-terapia aqui nessa oficina. Então, para a arte-terapia, os elementos da natureza, eles são muito importantes. Então, esses elementos são água, terra, ar e fogo. Porque vários estudos que são comprovados que a água, que a terra, que o ar, que o fogo e até outros elementos da natureza estão conectados diretamente conosco, com a existência do ser humano. Porque toda visão de criação está alinhada com esse processo da natureza. Então, quando a gente pensa no sol, a jornada que o sol faz a cada dia ou a cada ano, aí que aumenta essa conexão. Então, nós fazemos uma correlação entre os elementos, as direções, os ciclos da natureza e o ser humano. Uma vez que nós estamos, de forma bem firme, conectados com essa natureza. Então, estudos mais profundos trazem toda essa situação. Então, eu vou disponibilizar para vocês um material onde tem toda essa pesquisa, onde tem historicamente falando sobre esses princípios da arte-terapia, é só vocês me solicitarem que eu envio para vocês. Aí, vocês podem fazer uma verificação mais profunda de tudo isso, tá? Então, hoje, como foco, a gente tem o elemento água. E o elemento água, por que o elemento água? Porque ele trabalha emoções e sentimentos. A água reflete a emoção das pessoas como se fosse um espelho. Então, diversas vezes, a gente usa a água na arte para poder expressar o que a gente está sentindo. Então, sentimentos como raiva, ansiedade, medo, ressentimento, distorcem a molécula da água e registram a nossa energia de maneira negativa. Então, alguns estudos comprovam isso. Se pensarmos que 70% do nosso corpo e 93% do nosso cérebro são formados de água, a gente tem que entender que, se a gente tiver pensamentos positivos, eles vão fortalecer a nossa imunidade. Então, a água tem relação direta com toda essa questão do que pensamos, do que sentimos. Porque, se o nosso corpo tem a sua maior parte formada por água, então, essa água está totalmente conectada a todos esses pensamentos. Por isso que muitas pessoas falam que é importante manter pensamentos positivos para que a gente seja pessoas saudáveis, né? Então, é muito verdadeiro isso. O que você pensa é o que você constrói dentro de você. Então, é bom nutrir pensamentos positivos sempre, tá? Então, o que mais? Ah, a água, ela vai ser agora, nesse século XXI, a dona da era. Porque a água, ela vem sendo estudada de uma forma muito mais profunda em relação a tudo isso que eu estou falando, né? Então, se a gente tem o século XX como a era do petróleo, a gente tem o século XXI como a era da água. Há estudos que comprovam as alterações estruturais de uma partícula de água quando armazenada em um recipiente rotulado, por exemplo, com a palavra amor ou gratidão. Então, dentro de um recipiente onde eu coloco um rótulo com essas palavras, as partículas da água se comportam de uma forma. Se eu alterar esse rótulo e colocar palavras ruins como inveja ou raiva, essas partículas, elas se comportam de forma diferenciada. Então, esses são outros estudos que trazem toda essa situação da água como um comportamento em relação ao ambiente externo. Então, a água, ela também se comporta de forma diferente sob, por exemplo, a influência de ritmos musicais. Então, por isso que a gente sempre usa copos de água para orações, para meditação. Então, a água, ela é um instrumento purificador, tanto externo como interno, né? Então, ela é um elemento muito poderoso, né? Então, baseando-se nessa teoria, nessas questões todas, nós vamos fazer hoje um exercício, que vocês vão pegar a folha de sulfite, como eu disse, e vão dividir em quatro partes, tá? E em cada parte vocês vão escrever o quê? Primeira parte, memórias, elemento água. Segunda parte, vocês vão escrever símbolos, elemento água. Terceira parte, vocês vão escrever sentimentos e emoções, elemento água. E na quarta e última parte, vocês vão escrever estados, líquido e sólido. A partir disso, vocês vão começar os desenhos. Então, a minha folha, ela vai ficar assim, ó. Dessa forma, ok? Então, eu tenho ela dividida ao meio, como eu já fiz na aula anterior. E aí, eu escrevo todas essas coisinhas. Você vai pausando o vídeo e você consegue escrever calmamente, né? Então, aqui, ó. Memórias, os símbolos, sentimentos, emoções e estados. Então, eu vou desenhar alguma memória, alguma lembrança que eu tenha de água na minha vida. E desenho esse episódio. Desse lado, eu vou desenhar símbolos que eu considero pra água. Qualquer símbolo que vier à sua cabeça, você pode desenhar. Pode desenhar mais do que um. Pode desenhar quantos símbolos você achar. O que seria símbolo? As figuras que vierem relacionadas à água no momento em que você pensar nisso. Agora, aqui, eu vou colocar sentimentos e emoções que a água me remete. Então, eu vou fazer um desenho representando sentimentos e emoções que venham à minha cabeça. E nesse último, eu vou fazer desenhos que representem a água em estado líquido e em estado sólido. Tá? Então, é sempre importante lembrar que a espontaneidade é uma ferramenta muito importante aqui dentro da nossa oficina. Então, o que vier à sua memória, você coloque. Não fique racionalizando muito. Não pense muito antes de desenhar. A expressão artística, ela tem que fluir assim como a água. Tá? Então, eu peço que vocês, após realizarem o exercício, entrem em contato aqui conosco, aqui no canal, façam comentários no vídeo ou procurem algum responsável da Secretaria da Cultura pra que eu possa dar uma devolutiva pra vocês. eu aguardo. Muito obrigada. E mais uma vez, foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima.